O Atlético Batistense conquistou uma importante vitória na terceira divisão do campeonato catarinense nesta quarta-feira diante do Orleans no sul do estado, partida válida pela quarta rodada da competição Realizado no estádio municipal Osmondino Matheus, o jogo terminou em 8 a 0 para os visitantes Superior durante os 90 minutos, o Batistense criou diversas jogadas e garantiu os três pontos na classificação Giovanni e Heitor, ambos por duas vezes, Bruno, Denner, Carlos e Alex fizeram os gols da primeira vitória em partidas oficiais da história do clube Agora com cinco pontos conquistados, o Atlético Batistense ocupa a sexta colocação O clube de São João Batista volta a campo somente em 2021, no dia 3 de janeiro, fora de casa, diante do Jaraguá, no estádio João Marcato